Olá, meu nome é Fernanda Pavão e eu sou artista visual, artista plástica e eu escolhi o Parque Buenos Aires porque aqui eu tenho um sentimento grande que eu sempre vim pra cá desenhar, ter paz, ver as crianças, as esculturas que tem no parque e desde que eu conheço São Paulo, esse parque é um dos que eu mais me conecto eu gosto das famílias que andam por aqui, do dia a dia e como eu estudei na Panamericana, que é aqui do lado, quando eu precisava desenhar, fazer os meus landscapes eu sempre vim pra cá, sempre curti aqui e eu tenho uma relação bacana com essa mãe aí também acho que essa escultura que tem no centro do parque e eu acho que é isso que me traz sempre aqui e que me fez escolher em São Paulo esse lugar